Estica uma perna, dobra a outra. Vamos contar. Tira boneca da frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A outra. Dobra. Dobra? Não. Essa é reta e essa é dobrada. Dobra, Lívia. Dobra essa. Essa tem que dobrar, por favor. Dobra. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dobra as duas. Dobra. Lá, Lívia, dobra a perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, dez. Vamos de novo. Abaixa o braço. Põe o braço e eu vou passar a boneca aí. Sim. Aqui e o outro aqui. E aí